Música Nossa entrevista agora é com Rafael Morelato, ele que é gerente de produtos da Alster. Rafael Alster está lançando oficialmente hoje a linha Númia de premix, núcleos e concentrados para o produtor de ovos comerciais. Qual que é a vantagem desse produto? Primeiramente, acho que hoje o que a gente consegue somar legal no nosso trabalho é a qualidade de nossa fábrica. A gente tem um bom controle de qualidade tanto na compra de matéria-prima como nos processos fabriz. E isso agrega muito no resultado que a gente busca na fábrica de ração do nosso cliente. Mas assim, hoje o que a gente está utilizando muito, como os custos das matérias-primas subiram bastante, a gente tem duas ferramentas de enzimas que conseguem diminuir muito o custo do valor final da ração. E esse é o grande retorno que a gente está tendo nos clientes, manter a qualidade do que ele busca no produto final, no nosso caso o ovo, conseguindo diminuir um pouco mais o custo dele. A característica da linha Númia é atender as demandas do cliente, no caso no setor de ovos, por exemplo, se o produtor faz a comercialização do ovo in natura, é possível atender as características desse produto com uma formulação específica da Númia? A gente busca fazer um trabalho muito íntimo com o cliente, não só no produto, mas tentar entender o negócio dele como um todo. O que ele busca no cliente final dele é vender no varejo, atacado, indústria, porque muitas vezes a gente tem que agregar qualidade na ração, o que some em custo, porém ele vai ter um retorno, uma vida de prateleira maior nesse produto final. Ou às vezes não é necessário, porque ele já manda direto para um processamento, então podemos economizar no custo dele. O nosso trabalho busca entender o negócio do cliente como um todo e as dificuldades que ele tem, tanto no processo fabril dele, também como no manejo das aves dele. Porque a Auster, o pessoal técnico, acompanha inclusive os resultados dos clientes, né? Sim, sim, é uma necessidade. Tanto que a gente está investindo muito em contratação de pessoas focadas no mercado de postura comercial, visando estar presente no cliente, mas não só na forma comercial, ou mesmo na sua fábrica de ração, tentar abranger o nosso trabalho também para a produção dele, para as aves, tentar entender o negócio como um todo e desenvolver treinamentos, os funcionários muitas vezes é necessário, acompanhamento, melhorias na fábrica, é necessário a gente estar trabalhando junto com ele para ter um resultado final, não só em produto. A linha Númia já está no mercado desde março desse ano. Como tem sido a aceitação do produtor de ovos comerciais? Muito bem. A resposta do mercado foi excelente. No início, em março, foi muito produto feito tailor-made, né? Em função de uma necessidade, o cliente tinha uma dificuldade e solicitava um modelo de produto para nós. Mas, ali em abril, a gente começou a formular os produtos com os nossos conceitos, com essa visão que eu disse no início, de enzimas, aplicação, visão da economia e qualidade e a aceitação dos clientes foi muito boa. Tanto a gente manteve resultados de produção, resultados de qualidade de produto final e estamos se mantendo, tendo aceitação. A empresa está sendo bem vista em outras regiões. A gente tinha um trabalho muito sólido na região de São Paulo, hoje em outros estados, já está sendo muito bem aceita. Graças a Deus, está indo muito bem. E qual é a expectativa da Auster em relação à linha Númia dentro do setor produtivo de ovos? Hoje, sim, de certa forma, seria expandir em outras regiões. A nossa estrutura relativamente foi focada em São Paulo e ela enxuta no segmento de postura comercial. Então, a gente está querendo fazer o mesmo modelo de trabalho para as regiões, principalmente de Minas e Espírito Santo. O trabalho em Santa Catarina está indo muito bem, queria aumentar a região. A gente busca estar trabalhando também no Rio Grande do Sul. Mas eu acho que, num primeiro momento, é manter esse crescimento, essa aceitação, atender a necessidade dos clientes que nós estamos tendo hoje e aumentar a equipe. Conseguir atender intimamente bem os clientes, não ficar muito corrido nem sobrecarregado para ninguém que está envolvido no negócio. Nós conversamos com Rafael Morelato, ele que é gerente de produtos da Áustria. TV Gessuli, com notícias no Centro do Agronegócio.